Duas apresentadoras da Globo News ficaram fora do ar durante os cinco dias. Elas fizeram críticas e bateram boca com Jair Bolsonaro nas redes sociais por causa de um vídeo obsceno que o presidente publicou no Twitter. A emissora nega a suspensão. Entenda o que rolou agora com o Notícias da TV. Os episódios aconteceram há um mês, quando o presidente publicou um vídeo gravado num bloco durante o Carnaval de Rua de São Paulo. A atitude das jornalistas Leilani Neubar e Mônica Waldvogel contraria os princípios editoriais do Grupo Globo, que desde meados do ano passado proíbem os profissionais de se manifestarem politicamente nas redes sociais para não comprometer o princípio da neutralidade. Em 6 de março, Leilani publicou Estou desde ontem tentando entender o que leva um presidente da república a postar uma cena escatológica como esta. Ela marcou Bolsonaro e o tweet gerou mais de 6 mil comentários. Leilani também escreveu que trabalha no Carnaval, nas ruas, há décadas e nunca viu nada parecido com a cena postada pelo presidente. No mesmo dia, o telejornal, do qual Leilani é titular, passou a ser apresentado pela sua substituta. A apresentadora só voltou cinco dias depois. Já Mônica questionou se a postagem do vídeo carnavalesco era mesmo de Bolsonaro. Em seguida, rebateu um comentário de uma seguidora, dizendo que faltava decoro ao presidente. O ex-capitão logo respondeu, abre aspas, E pra vocês falta o quê? Fecha aspas. O programa de entrevistas da apresentadora é exibido nas noites de terça. Sua falta não foi sentida no ar, mas nesse período de cinco dias, Mônica também não apareceu no Em Pauta, do qual faz parte do elenco rotativo. O sumiço das jornalistas gerou comentários nas redações do Globo de que elas teriam sido suspensas. A Globo nega, afirma que elas estiveram fora do ar naqueles dias por motivos particulares ou para descansar, já que era carnaval. E você o que acha? Teve suspensão ou as folgas das jornalistas foi só coincidência com as críticas no Twitter? Deixe seu comentário aqui no vídeo. O link está na descrição do vídeo.